Olá para mais um dia do Advent of Code hoje dia 14 foi o dia de regulito então vou resumir o que foi o que é o enunciado dia de hoje nós estamos a entrar numa caverna umas grutas e então nós temos que o input é nos dado como uma sequência de coordenadas em que isto representam linhas de parede linhas de rocha em por exemplo este é o primeiro ponto com coordenadas XY então existe uma linha do primeiro ponto para o segundo existe outra linha do segundo ponto para o terceiro e existe outro sistema de paredes também desenhados por linhas aquelas duas linhas que estão ali em cima representam estas aqui que estão desenhadas com cardinais nestas coordenadas que aqui estão e temos que no ponto no teto da gruta destas cavernas no ponto 500 no ponto X igual a 500 e Y igual a zero surge uma fonte de areia que cai então essa areia vai caindo e segue umas regras de física que estão descritas aqui embaixo então lembrando aqui que o Y começa em zero no ponto de cima e o Y vai crescendo para baixo então quais são essas regras se houver cai um quadrado de areia cada vez cai uma unidade de areia e esta unidade vai caindo até parar só depois de parar é que a próxima unidade de areia cai e quais são as condições de paragem ou melhor quais são as condições para ela continuar a andar para esta unidade de areia andar se houver um espaço livre em baixo ela cai uma unidade para baixo caso não possa cair uma unidade para baixo ele verifica a diagonal a diagonal abaixo à esquerda se não puder cair uma diagonal abaixo à esquerda ele verifica diagonal abaixo à direita se nenhum destes pontos estiver livre ou seja se estes três pontos abaixo estiverem ocupados essa unidade de areia para e então cai a próxima unidade de areia e então temos aqui uns desenhos a primeira unidade de areia para aqui em baixo a segunda unidade de areia para a sua esquerda portanto em cima verificou que não podia descer mais um então desceu um para a esquerda e a unidade seguinte cai à direita e depois ao fim de cinco unidades temos esta estrutura em que a quinta unidade caiu aqui e ao fim de 22 unidades está assim e apenas podem cair mais duas unidades de areia sendo que tudo o que cair depois disto cai para fora desta desta última parede que está desenhada ou seja a areia cairia até ao abismo infinito e então a primeira parte é isso mesmo nós temos de calcular quantas unidades de areia caem até que se até que haja um caminho em que qualquer unidade de areia que cai a seguir vai para o infinito bom então a primeira parte deste problema é como sempre tratar o input este envolveu um pouco mais de uma abstração extra não é nós que começamos com uma lista de linhas e temos que de alguma forma ter um mapa neste caso um mapa vertical então a primeira coisa que fazemos é construir um mapa vamos considerar este cave map basicamente é um mapa bidimensional de booleanos em que nos diz se aquela casa tem ar ou se tem uma parede ou alguma coisa vamos usar também o mesmo booleano para indicar se está lá um uma unidade de areia ou não então construímos esse mapa tudo inicializado a false portanto não há nada lá e depois vamos processar o input por cada uma das linhas vamos separar as linhas portanto separar no nosso input deixando aqui o exemplo de input ao lado e é isto vamos separar as linhas e tendo uma linha vamos separar estas linhas em pontos sendo que um ponto é dividido por esta expressão espaço seta espaço e temos que o início ponto para desenhar uma linha temos um ponto início um ponto fim de cada linha ou seja esta primeira linha o ponto início é este ponto primeiro ponto até ao segundo ponto que é o ponto final então vamos considerar um ponto de início vamos separar aquele ponto em vírgula para termos as coordenadas x e y e por cada um dos pontos seguintes vamos considerar aqui um p next que é o próximo ponto também separar com vírgula e vamos chamar esta função para desenhar no nosso mapa uma linha que vai desde o start até o next e depois atualizamos deixamos o start para fazer a mesma coisa mas com estes dois pontos este draw aquilo que faz é converter então aquelas strings para inteiros e separamos aqui em dois componentes se as coordenadas horizontais forem iguais então desenho uma linha vertical ou seja vou desenhando com com a mesma coordenada horizontal ou seja o mesmo aliás desculpa com a mesma coordenada e isto na verdade é uma linha vertical a se o x for igual é vertical e se o x for igual é uma linha vertical se o x esta linha entre o mínimo e o máximo, este mínimo e o máximo são funções auxiliares que eu criei aqui, e se for horizontal faço a mesma coisa, mas altero, pico-se o componente da linha, e vou escrevendo as colunas, vou mudando a coluna entre o mínimo e o máximo do ponto, e então defino esses pontos como true nos pontos em que as paredes existem. Ok, muito bem, depois de fazer este draw, aquilo que eu devolvo do parseInput é este mapa já preenchido, portanto é um mapa muito parecido com este mapa que nos é dado, ok, mas em vez de pontos e cardinais, aquilo que eu tenho é true ou false, false nos pontos e true quando há parede. E então, o que é que é suposto fazer de seguida? Depois de fazer isto, depois do parseInput, aquilo que eu tenho, a solução é fazer a simulação da areia a cair, então tenho esta simulação, preciso de uma variável para contar quantas unidades de areia, e depois eu já explico o que é isto, depois eu crio uma unidade de areia, e então num ciclo infinito, ele vai repetindo a simulação física até a areia parar. Então, o que é que eu verifico? Se a coordenada abaixo do ponto de areia for false, ou seja, se não for true, se ele for false, entra aqui, incrementa uma unidade de areia e continua o for. Caso contrário, ele verifica a diagonal esquerda com o x menos 1 e altera as coordenadas, portanto, aumenta um y para baixo e diminui um x para a esquerda. Caso contrário, diagonal direita, a mesma coisa, mas aumenta o x e o y em uma unidade, e caso contrário, caso não caia nenhum destes, chega à condição de paragem daquela unidade de areia, aumenta o counter, e define no nosso mapa que aquela coordenada agora está preenchida com alguma coisa, e cria um novo ponto de areia, ou seja, realoca esta variável para as novas coordenadas, a coordenada inicial da areia. Então, como é que eu sei que ele cai até o infinito? Como é que eu sei que deve parar a simulação? Para fazer isso, eu verifico qual é o ponto mais baixo, ou seja, que tem o y mais alto de todas as coordenadas que estão ocupadas no início do mapa. E é isso que faço aqui, eu tenho aqui um max y, que eu começo a verificar o meu mapa de baixo para cima, ou seja, da coordenada y mais alta, e então, começando na última linha de todas, vou subindo uma unidade até encontrar algum ponto que seja verdadeiro. Se encontrar algum ponto que seja verdadeiro, eu defino então o max y como essa linha, e faço o break, e aqui, se essa max y foi definida, faço aqui o break para sair dos dois fósforos. E então, aquilo que eu verifico é se a coordenada, se a coordenada abaixo, portanto, se ele estiver a cair verticalmente, ou seja, se ele for para o infinito ele vai cair verticalmente, e se ele cair verticalmente, e a unidade y for maior do que o y máximo, eu defini aqui mais um, só por ser mais seguro, ser mais certo, então, se isto for verdade, se ele estiver a cair abaixo da última estrutura de pedra que havia, então, sai do fósforo infinito, e faço um return do contador de areias. E era isso que eu precisava de fazer para a parte 1. A parte 2, olhando aqui para o preview, a parte 2 é que, afinal, não existe um vazio infinito por baixo, mas existe sim um chão, e o chão está duas unidades abaixo da estrutura mais baixa que existia, ou seja, o y é 2 mais a coordenada mais alta de todas as pontos do nosso input. Ou seja, o nosso input inicialmente era este, e existe um chão que vai desde o infinito esquerdo até o infinito direito, que está duas unidades abaixo da coisa mais baixa que nós tínhamos. E então, aquilo que nós precisamos de calcular agora é em qual ponto, quantas unidades de areia precisamos, até que ele faça uma estrutura em que a última unidade de areia tapa a posição de origem da fonte da areia, portanto, até que ele faça uma estrutura piramidal destas. Então, quantas unidades de areia saem dali? Aquilo que nós precisamos de fazer é basicamente, eu copiei o código da simulação anterior, e então precisamos fazer um código muito semelhante, mas por simplicidade, por ser mais fácil, copiei o todo. Continuamos a precisar de calcular o máximo, mas desta vez vamos definir que o chão é aquele máximo mais 2. Depois, toda a simulação é igual, mas desta vez, em cada um destes ifs, eu verifico se ele está ou não a passar do chão. Assim, eu poderia ter optado por fazer uma linha inteira de chão, mas eu não tenho certeza se ele vai passar para fora ou não. Não era impossível verificar isso, mas eu não tenho certeza. E, na verdade, eu como estou a tratar com um mapa finito, eu poderia fazer isso. Talvez fosse até mais fácil fazer uma linha horizontal, mas resolvi fazer desta forma. Portanto, aquilo que eu faço é, então, fazer uma verificação se o ponto a seguir bate no chão ou não. Se ele bater no chão, ele nunca chega a entrar em nenhum destes ifs e chega aqui no final. E, então, a condição de paragem, em vez de ser aquela que eu verificava se ele estava a cair para o infinito, em vez de fazer esta confirmação ali, eu faço aqui uma verificação se as coordenadas da areia são 500 ou 0. Caso ele seja, sai e então devolve o contador, mas todo o resto da física é igual. E esta era a solução da parte 2. Hoje foi possível resolver. E, já sabem, todo o código que eu faço aqui está disponível no GitHub, em t-carreira-aoc-2022. Estão aqui todas as soluções até agora. Lembrar também que existe um leaderboard privado, em que podemos todos participar, qualquer um pode participar, usando os códigos que estão na descrição. E lembrar também que todos estes vídeos estão numa playlist. Podem ver todas as soluções todos os dias, ou então ver as lives também, que estão numa playlist do YouTube. De resto, quero só agradecer por terem visto mais esta solução, e até ao próximo dia. Obrigado. 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 Obrigado.